Olá, sou Fabio Dantas, bem-vindos ao nosso canal e vamos falar um pouco sobre esse eclipse lunar penumbral de hoje à noite, qual banho de ervas que você poderia tomar, esse eclipse que está no eixo sagitário gêmeos, que é muito importante para a gente encerrar ciclos, então se você quer deixar para trás alguns ciclos, algumas coisas que você não quer mais, aproveite para tomar esse banho especial, dá tempo ainda, você pode tomar hoje ou amanhã, no dia seguinte, já pensando naquilo que você quer deixar para trás, se você tiver em casa um crisântemo, banho de crisântemo, da flor crisântemo você pode fazer esse banho por imersão, pode tomar de cabeça e se você não tem esse banho de crisântemo você pode utilizar uma outra erva misturada com sal grosso, por exemplo, você pega dois litros de água coloca três punhados de sal grosso e pega um pouco de alecrim e mistura para neutralizar um pouco esses efeitos do sal e pode tomar do pescoço para baixo, quando eu falo de banho de sal grosso você toma mais de preferência antes de dormir, porque o sal tem esse efeito de corrosivo, ele vai corroer algumas lavas astrais, algumas formas de pensamento e às vezes dá aquela moleza, então você já deita e vai fazer no dia seguinte um banho de alfazema, um banho de uma outra erva, que seja uma erva fortalecedora você pode usar o boldo, o alfazema, o alecrim, uma dessas ervas, qualquer dúvida, deixe aqui abaixo o seu comentário e siga o nosso canal, lembrando sempre que neste final de ano teremos muitas novidades, muitos rituais de passagem de ano e aproveite a força dessa lua e você pode ainda escrever, pegar um papel, pegar um lápis grafite e escreve aquelas coisas que você não quer mais, aqueles ciclos que você precisa encerrar e coloca para trás isso e faz o ritual da queima dessas coisas que você não quer mais como a gente faz no ritual do Conselho Kármico, então escreve aquilo que não quer mais na intenção e na força desse ritual aí do eclipse lunar, você vai queimar, cuidado, porque o fogo é sempre bom ter cuidado e deixa soltar aí para essa lua entregar ao universo aquilo que você não quer mais e seguir com paz, com fé, com tranquilidade e com caminhos abertos então inscreve-se no nosso canal, compartilha e até nosso próximo vídeo